Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adriartes em Crochê, desde já eu te peço o teu like, deixa um like, faz um comentário, compartilha com as amigas e você quer se inscrever no meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá? Hoje eu trago para vocês o passo a passo desse lindo jarrinho, aliás, vaso, né? Desse lindo vaso em crochê que vira porta-copos, olha só, bem fácil, bem rápido. Aqui embaixo, bem simples de fazer, é um vaso e aqui, ó, vai virar o porta-copos, ó. Vocês podem estar fazendo aí para o dia das mães, uma novidade, tá? Olha que lindo esse porta-copos aqui, ó, maravilhoso, eu amei o resultado. E esse vasinho aqui, bem simples, ó, bem fácil de fazer. Eu fui no babanho de número 6, com a agulha número 4. E aqui, eu fiz na linha Anne, fio duplo, porque eu quis uma coisa bem mais delicada. e fazer no barbante, aí vai da preferência de vocês. Aí, venho aqui, vou colocando aqui dentro do vaso, ó. Aí, quando vocês forem usar, vai virar um porta-copos e um acessório de decoração na cozinha. Eu fiz aqui só 4, mas vocês podem fazer 5, 6, aí vai da preferência de vocês, tá? Olha que lindo! Espero que vocês gostem, tá? Vamos lá, o passo a passo? Eu vou iniciar com o anel mágico. Vou subir duas correntinhas. Uma, duas. E aqui, dentro do anel, eu vou fazer 16 pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu vou fazer aqui os meus 16 pontos altos. Aí, daqui a pouco, eu volto com vocês. Já fiz os 16 pontos altos. Agora, eu vou fechar o anel. Vou vir aqui no primeiro ponto alto. Ó, não nas duas correntinhas, no primeiro ponto alto. E vou finalizar com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E mais duas correntinhas pra dar espaço. Venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. De separação, venho aqui no próximo ponto de base. Faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação, venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação, venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Ó, ficando assim. E essa sequência, a gente vai fazer por toda a volta. Ó, já fiz por toda a volta. Fiz aqui, ó, 16 pontos altos, separado por duas correntinhas. Chegando aqui no final, faço novamente duas correntinhas. Vou contar aqui uma, duas, na terceira correntinha. Eu finalizo com um ponto baixíssimo. Ó, ficando assim. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui dentro desse espacinho aqui. Subo duas, aliás, três correntinhas. Perdão, que equivale a um ponto alto. Volto aqui e faço outro ponto alto. Faço três correntinhas. Volto aqui nesse mesmo espacinho aqui e faço mais dois pontos altos. Um, dois, pulo esse quadradinho aqui, esse espaço, venho aqui no próximo, faço um bloquinho de dois pontos altos. Um, dois, faço três correntinhas. Volto aqui e faço mais dois pontos altos. Um, vou soltar aqui minha linha. Um, dois, pulo esse espaço aqui. Venho aqui no próximo, faço novamente dois bloquinhos. Aliás, dois pontos altos, né? Um bloquinho de dois pontos altos. Três correntinhas. Volto aqui e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Ó, ficando assim. Essa sequência a gente vai fazer por toda a volta. Voltando aqui com vocês, ó. Eu já fiz por toda a volta e no total oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora aqui eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Eu conto uma, duas na terceira correntinha. Agora eu vou cortar esse fio. Vou trocar, vou usar o fio verde. Vou usar o fio verde. Depois a gente arremata essa sobra aqui de fio. Eu vou vir aqui, ó. Em qualquer espacinho aqui, ó. Entre um leque e outro, eu vou prender o fio. Subo uma correntinha, volto aqui e faço um ponto baixo. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, dentro do leque. Vou vir aqui e vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Vou soltar aqui o meu fio, que tá prendendo aqui. Dois. Três pontos altos. Vou dar duas laçadas na agulha. Vou voltar aqui e vou fazer um ponto alto duplo. Ó, tiro uma. Tiro duas. Tiro três. Agora eu faço três correntinhas. Uma. Duas. Três. Volto aqui novamente. Faço três. Aliás, dou duas laçadas na agulha. Venho aqui e faço um ponto alto duplo. Volto aqui e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Ó, ficando assim. Venho aqui nesse espacinho aqui de um leque e outro, faço um ponto baixo. Já venho direto aqui, ó, nesse espacinho aqui. Vou fazer a mesma sequência que eu fiz desse lado. Vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Vou dar duas laçadas na agulha. Vou voltar aqui e vou fazer um ponto alto duplo. Faço três correntinhas. Uma. Duas. Três. Dou duas laçadas na agulha. Volto aqui e faço um ponto alto duplo. Volto aqui e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Ó, ficando assim. Aí, venho aqui nesse espacinho entre um leque e outro, faço um ponto baixo. E venho aqui novamente e faço a mesma sequência. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Dou duas laçadas na agulha. Volto aqui e faço um ponto alto duplo. Faço três correntinhas. Dou duas laçadas na agulha. Volto aqui e faço um ponto alto duplo. E faço novamente três pontos altos. Um. Dois. Três. Aí, venho aqui direto aqui e faço um ponto baixo. Ó, ficando assim. E essa sequência a gente vai fazer por toda a volta. Ó, já fiz por toda a volta. Chegando aqui, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar esse fio. Depois, eu arremato esse fio aqui. Vou trabalhar agora no lilás. Eu vou prender o fio aqui, ó. Dentro desse espacinho aqui, ó. Três correntinhas. Vou subir uma correntinha. Vou voltar aqui e vou fazer um ponto baixo. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Vou dar duas laçadas na agulha. Vou vir aqui onde tem esse ponto baixo aqui. Vou fazer um ponto alto duplo. Faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Dou duas laçadas na agulha. Volto aqui e faço um ponto alto duplo. Faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nesse espacinho aqui de três correntinhas, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Dou duas laçadas na agulha. Eu venho aqui, ó, onde tem esse ponto baixo aqui. Vou fazer um ponto alto duplo. Faço três correntinhas. Dou duas laçadas na agulha. Volto aqui e faço um ponto alto duplo. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui, ó. Onde tem as três correntinhas, faço um ponto baixo. Ó, ficando assim. E essa sequência a gente vai fazer por toda a volta. Voltando aqui com vocês, ó. Já fiz por toda a volta. Olha que lindo que tá ficando. Chegando aqui no final, a gente vai fazer uma correntinha. Vou vir aqui nesse ponto baixo aqui e vou fazer um ponto alto. Ó, ficando assim. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou voltar aqui. Eu vou contar uma, duas. Na terceira correntinha, eu vou fazer um picô. Faço uma correntinha. Venho aqui onde tem as três correntinhas. Eu vou prender com ponto baixo. Do a laçada na agulha. Agora, eu vou trabalhar aqui nesse V aqui, ó. Vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Vou dar duas laçadas na agulha. Eu vou voltar aqui e vou fazer um ponto alto duplo. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou voltar aqui, ó. E vou fazer um picô. Dou duas laçadas na agulha. Volto aqui e faço ponto alto duplo. Volto aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Solta aqui o fio. Aí, vem aqui onde tem as três correntinhas. Eu vou prender com ponto baixo. Ó, ficando assim. Subo quatro correntinhas. Conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu faço um picô. Faço uma correntinha. Venho aqui onde tem as três correntinhas. Prendo com ponto baixo. Dou a laçada na agulha. Venho aqui onde tem um V. Faço três pontos altos. Um. Dois. Três. 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 Do duas laçadas na agulha. Volto aqui e faço um ponto alto duplo. Subo quatro correntinhas. Volto aqui, ó. Onde tem aqui, ó. Ponto alto duplo. Faço um picô. Do duas laçadas na agulha. Volto aqui e faço um ponto alto duplo. Volto aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Aqui onde tem as três correntinhas, eu prendo com ponto baixo. Subo quatro correntinhas. Conto uma, duas. Na terceira correntinha aqui, eu faço um picô. Faço uma correntinha. E venho aqui onde tem as três correntinhas, prendo com ponto baixo. Ó. Ficando assim. E essa sequência, a gente vai fazer aqui por toda a volta. Olha, já fiz por toda a volta. Olha que lindo, gente. Olha que graça. Maravilhosa. Chegando aqui no final. Eu vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Aqui onde eu fiz. Aqui, aqui. Onde eu iniciei aqui com aquele ponto alto, tá? Eu vou cortar esse fio. Tá pronto o porta-copos. A gente arremata esse fio aqui por trás. Aí, aqui o meu porta-copos. Eu fiz quatro. Mas aí, vocês fazem aí quantos aí vocês quiserem. Aí, seis. Aí, vai dar preferência de vocês, tá? Olha que lindo que ficou. Olha só. Olha, maravilhoso. Agora, eu vou iniciar com vocês aqui o jarrinho. Pra tá colocando o porta-copos. Eu vou tá utilizando o fio número seis. Nesse tom aqui, beige. E agulha número quatro. Mas aí, vai da preferência aí de vocês, tá? Vou iniciar aqui com o anel mágico. Vou subir aqui duas correntinhas. E aqui dentro do anel, eu vou fazer doze pontos altos. Um. Dois. Vou soltar aqui o fio. Três. Quatro. Cinco. Vou fazer aqui meus doze pontos altos. Daqui a pouco, eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, eu fiz os meus doze pontos altos. Vou fechar aqui o anel. Aí, venho aqui no primeiro ponto alto e finalizo com ponto baixíssimo. Ó, ficando assim. Subo duas correntinhas. Aí, venho aqui no primeiro ponto alto, vou fazer dois pontos altos pra cada ponto de base. Ó, um. Dois. Venho no próximo ponto de base, faço dois pontos altos juntos. Um. Dois. No próximo, dois pontos altos juntos. Um. Dois. E essa sequência, vamos fazer por toda a volta. Ó, voltando aqui com vocês, já fiz aqui o meu doze, um total, 24 pontos altos. Aí, venho aqui no primeiro ponto de base, não nas tuas correntinhas. Finalizo com ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas. Aí, venho aqui no primeiro ponto de base, faço dois pontos altos juntos. Um. Dois. No próximo, faço um ponto alto. No próximo ponto de base, dois pontos altos juntos. Um. Dois. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto de base, dois pontos altos juntos. Um, dois, e essa vai ser a sequência, tá? Iniciamos com as duas correntinhas, no primeiro ponto a gente veio dois pontos altos juntos, no próximo ponto alto, no próximo dois juntos, no próximo ponto alto, no próximo dois pontos altos juntos, e assim a gente vai fazer por toda a volta, tá? Ó, voltando aqui, já concluí os meus, deu 36 pontos altos, aí vem aqui no primeiro ponto de base aqui, no primeiro ponto alto, eu finalizo com um ponto baixíssimo, subo novamente duas correntinhas, vem aqui no primeiro ponto de base, faço dois pontos altos juntos. Um, dois, no próximo ponto de base, um ponto alto, no próximo dois pontos altos juntos, um, dois, e agora vai ser essa sequência, no próximo ponto alto, no próximo ponto de base, um ponto alto, no próximo dois pontos altos juntos, um, dois, ó, ficando assim, essa sequência a gente vai fazer por toda a volta. Voltando aqui com vocês, ó, já concluí aqui os meus, deu no total 48 pontos altos, aí vem aqui no primeiro ponto de base, e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir duas correntinhas, aqui, pessoal, agora eu vou pegar só nessa primeira alcinha aqui, vou fazer ponto sobre ponto, pegando só na primeira alcinha aqui, ó. Pra dar o formato agora do vaso. A gente vai fazer ponto sobre ponto, pegando aqui só na alcinha de trás. E essa sequência a gente vai fazer por mais duas voltas, vai ser essa aqui, a gente vai pegar só na alcinha de trás, e as outras duas a gente vai fazer ponto sobre ponto, mas normal, sem pegar nessa alcinha, vai fazer o ponto normal assim, ó, entendeu? As outras duas é o ponto normal, vão ser ponto sobre ponto, por duas, essa e mais duas voltas, tá? Aí, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou concluir aqui, vão ser no total três, três voltas, sendo essa primeira pegando só na alcinha de trás. E as outras duas, a gente vai fazer normal, tá? Eu vou concluir aqui os meus, ah, daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Voltando aqui com vocês, ó, eu já fiz por toda a volta, ó, como eu falei pra vocês, a primeira eu peguei só a alcinha de trás aqui, e nas outras duas eu fiz normal. Aí, chegando aqui, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. O meu vai ser só dessa altura, ó, vocês não podem esquecer das duas correntinhas, tá? Aí, vem aqui no primeiro ponto alto, finalizo com ponto baixíssimo. O meu vasinho está pronto, é um bem simples. Se vocês forem fazer com mais porta-copos, vocês podem aumentar aqui essa base aqui, tá? Porque senão vai ficar muito justo. Ó, eu vou cortar aqui. É uma ótima opção pra vocês estarem fazendo aí pro dia das mães, gente, é uma coisa bem diferente. Tenho certeza que vai... As mães vão amar. Que é uma lembrancinha diferente, né? Que vai servir como jarrinho porta-copos. Aí aqui, ó, tá arrematando aqui. E aí, ó. Ó, bem simples, ó. Bem simples, bem fácil, bem rápido. Agora, eu vou montar, vou pegar os porta-copos, ó. Vou dobrar aqui no meio. Vou deixar aqui bem certinho, ó. As duas partes. Vou dobrar. Vou colocar aqui no vasinho. Agora, vai virar um jarrinho agora. Olha só que lindo que ficou, olha. Eu amei o resultado, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, dá o teu like, faz um comentário. Compartilha aí com as amigas. E você quer se inscrever no meu canal, se inscreve aí. Ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades aí do canal, tá? Olha que lindo, gente. Aí, vocês dão uma ajeitadinha aqui na... Aqui vai servir como se fossem as pétalas. Aí, vocês dão uma ajeitadinha. Olha que lindo. Eu amei o resultado, espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo videoaula. Bye, bye.